Fala pessoal, estamos começando mais um Biscoito TV E hoje o nosso tema de hoje é... Trons O que é Trons? Trons nada mais, nada mais É aquela pessoa que joga uma carga negativa do seu vídeo Do seu canal É tipo, como se fosse o Trons, como se fosse um vírus E você, no seu canal, um antivírus Por que? É assim, toda vez que você chega e faz um vídeo bacana Que você acha que está bom Mas para os Trons, nunca eles estão certos Os Trons, eles sempre querem furar vocês assim Para acabar de vez com a sua vida, com a sua alma Com o seu antivírus, com o seu espírito e bondade que tem dentro de você Os Trons é isso Mas o que é Trons? Os Trons aqui são aquelas pessoas que jogam a carga negativa para vocês Que é aquele... O seu canal não presta O seu canal é um lixo O seu canal é uma bosta Ô, suicida, velho Que seu canal é uma bosta Você nem podia dizer desaparecer do YouTube Essas pessoas jogam essa carga negativa para vocês Porque eles acham que são os melhores Que tem... Não, gente Trons é isso Eu nunca vou achar uma coisa boa Eu nunca vou achar uma coisa diferente Eu nunca vou achar uma coisa assim Que seja elegante para eles Então, o que é que eu faço para os Trons? Destrói os Trons Porque os Trons é assim, ó Eles são os vídeos que vão entrar para o antivírus O antivírus vai detectar Um Tron está falando mal do seu vídeo Pronto Para mim, os caras ficam falando mal dos vídeos aqui Pelo amor de Deus, velho Eles têm que achar alguma coisa que fazer, velho Se você não gostou do trabalho do cara, velho Não precisa ficar criticando o cara aqui, não, velho Cada um tem opinião, né, cara? Então, nós é... Deixa eu ir para lá, velho Então, assim Que... Que vocês gostaram desse vídeo, né? Se vocês já sabem o caminho, né? Vá na biscoiteria Mais proa da sua casa Curta o biscoito Compartilha o biscoito Para esse vídeo sim ficar mais conhecido na parada E... Vou chegar lá Até mais Ah! Espera aí E nós vamos fazer uma série de vídeos Sem editar Porque o meu computador queimou E... E não tem mais gente que me ajuda para me fazer E então eu quero agradecer Aos pessoal que está inscrito no meu canal Hoje nós temos 205... 205 inscritos no canal Eu agradeço um por um de vocês, pessoal De coração, velho Oh! Vocês são brothers Que está aqui, ó No coração Quero fazer um vídeo especial para vocês Onde eu vou pedir vocês Mais uma vez Entrar no Facebook do BiscoitoTV Que é BiscoitoTV3 Arroba gmail.com Esse é o Facebook de vocês Me deixa o seu... Na hora que você for Adicionar o canal O Facebook do BiscoitoTV Deixa o link dos seus vídeos Do seu canal Quer dizer, deixa o link do seu canal E... Deixa o link do seu canal Para me... É... Apresentar Para a galera Que está assistindo o BiscoitoTV Aquelas pessoas Que não tem ainda Conhecimento do seu canal, né? E... Muito obrigado Mais uma vez Até mais Fui Fui Tchau Tchau